Eu sou muito fã desse espaço, que é um espaço que remete muito à minha infância, à minha juventude. E é um dos programas que eu assistia muito e ficava aguardando nos finais de semana. Então, poder estar aqui hoje traz lembranças da minha infância e juventude, o hip-hop, muito disso. Eu sempre falo, quando eu participo das rodas e conversas, sobre a questão do hip-hop na minha vida. Então, ele teve dois momentos muito importantes na minha infância, nos meus oito anos de idade, quando eu nem sabia o que era hip-hop, nem sabia o que era rap. E um vizinho, vindo de comunidade, os vizinhos escutam e tu ouve as músicas que os vizinhos colocam. E na época não tinha rádio e o vizinho ouvia muito, vamos passear no parque, racionais. Eu achava, quem é esse cara? Eu ficava esperando a parte dos Negritude Junior, que era o que eu curtia. Só que um dia eu parei para pensar na letra e eu falei, pô, eu sou esse menino no final de semana no parque. Então, eu cresci com isso, né? E eu sou um regresso de tempo prisional e quando eu estava nesse momento da minha vida, foi quando um rapaz, um MC, foi dar uma palestra falando da história de vida dele. E o que salvou ele de entrar no mundo do crime foi o hip-hop. Porque enquanto ele estava vendo os amigos dele irem presos, ele estava lá, estava escrevendo, estava gravando. E eu falei, pô, eu quero ser que nem esse cara, eu quero contar um dia a minha história. Porque esse cara me encorajou, né? Então, acho que eu não sei se eu me atravessei, já fui falando. Não, é isso, é ótimo. A gente veio aqui, está todo mundo que está em casa também, para te ouvir, para te escutar. Antes de falar essa história linda que tu já começou a contar, te apresenta o que tu faz, Sabiá, que é isso, né? Bom, eu sou o Rodrigo Sabiá, eu tenho 40 anos, sou um regresso do sistema prisional e trabalho como educador social. E desenvolvo trabalhos dentro de comunidades, dentro de presídios, né? Porque acho que é importante hoje, assim como eu estava falando no início, eu contar a minha história, no sentido de encorajar outros jovens, né? Assim como um dia eu fui encorajado a contar a minha história, hoje, através da minha história, eu tento encorajar outros jovens a contar a sua história e a buscar outros caminhos que não sejam os caminhos do crime.